Um caminhoneiro ficou gravemente ferido depois de capotar em uma estrada que dá acesso ao pátio de apreensão de automóveis em São Roque. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o caminhoneiro tentou frear e perdeu o controle. O helicóptero Águia atendeu a vítima no local. O motorista foi levado ao Hospital Regional de Sorocaba.